Para todo o planeta CSI, todo o planeta CSI, www.lidero87fm.com.br Nós estamos aqui no estádio municipal da cidade de Santo Antônio de Jesus, ao lado do secretário de esporte, doutor Murilo Miranda, que já iniciou fazendo um trabalho de reforma aqui nesta praça de esporte. Doutor Murilo, o que esperar do esporte na cidade de Santo Antônio de Jesus nessa nova gestão? Bom, meus cumprimentos, Valmir, meus cumprimentos a todos que estão nos vendo e ouvindo. Olha, a gente está fazendo esse pequeno reparo aqui no estádio municipal de José Trindade e Lobo, é o início da nossa gestão como secretário de esporte de Santo Antônio de Jesus. O prefeito Humberto Leite está muito preocupado com essa questão do esporte, do lazer do nosso povo e nós temos certeza que, com o apoio do prefeito, com tudo que os projetos que nós estamos iniciando, nós vamos fazer um grande trabalho frente à secretaria e, naturalmente, fazer o melhor pelo esporte e pelo lazer da cidade de Santo Antônio de Jesus. Pontapé inicial, um jogo festivo neste sábado com o Júnior da Gata e seus amigos e a seleção de Santo Antônio de Jesus. O que falar desse jogo? É um evento de muita importância desde quando nós estamos tratando, né, de pessoas de grande nível, atletas de grande nível, como o nosso Júnior, que é um pentacampeão mundial de futebol e eu sempre digo que não é toda cidade que tem esse prazer e o prestígio de ter um jogador tão premiado, tão campeão como o Júnior. E ele sempre quis fazer um jogo, assim, de despedida da carreira de profissional aqui na sua terra, em Santo Antônio de Jesus e nós estamos aproveitando essa oportunidade, já que o mesmo voltou a residir na nossa cidade, para realizar esse jogo, que será no dia 16 do sábado, às 16h30, e no domingo já teremos a primeira rodada do Campeonato Municipal. Esse jogo do Júnior será um jogo de portões abertos, naturalmente, que por a pouca capacidade de público do estádio, nós mandamos fazer umas senhas para que a gente possa controlar o número de pessoas a entrar no estádio. Mas um jogo cheio de novidades, cheio de atrações, teremos aí grandes jogadores que atuaram em grandes equipes, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial, e o povo já está aqui procurando as senhas, todo mundo muito motivado, e será um grande espetáculo. Já começou com trocas de farpas, o Ceará disse que pode vir quente, que ele está fevendo. É, mas aí, no caso, é aquela motivação que se dá, né, aquela provocação para que o jogo ganhe aquele clima de disputa saudável, e que a gente possa aqui fazer um grande espetáculo. De um lado, nós teremos a juventude do pessoal da seleção de Santo Antônio Jesus, mas do outro, nós teremos a categoria e experiência desses grandes craques. Agora, depois terá a inauguração, terá uma homenagem a Júnior aqui na frente do estádio, né? É, essa pracinha aqui, em frente ao estádio, que a praça chama-se Genilson Angelis Souza Júnior, né, o nome do Júnior é esse, Genilson Angelis Souza. Essa praça foi feita uma homenagem em 2002, por ocasião da conquista do Penta Campeonato. Ela estava realmente abandonada, e nós estamos revitalizando, como você mesmo pôde ver, e também será reinaugurada no sábado, após o jogo, e logo em seguida também nós teremos um showzinho com apresentação de três bandas aqui da cidade, pessoas de artistas nossos aqui, e mais artistas de grande categoria. Bom, agora sobre o Campeonato Municipal de Santo Antônio de Jesus, teremos um Campeonato de Santo Antônio de Jesus, mas teremos atletas de nomes e nomes do intermunicipal participando das equipes, né, Murilo? Justamente, o Campeonato de Santo Antônio de Jesus, hoje se tornou um dos mais conhecidos do interior da Bahia. A gente sabe que tem jogadores que preferem jogar aqui do que serem profissionais de algumas equipes do nosso futebol. Então, realmente está motivado, temos 16 equipes, nós temos atletas daqui de toda a região, mas temos atletas de 500, 600 quilômetros daqui de Santo Antônio. Atletas conhecidos que são bastante, né, que jogam intermunicipal, já foram campeões aí vários, o presidente da Liga Ceará, inclusive, está trazendo no sábado vários atletas desses, para que ele já possa ir formando uma base para a seleção, para o Campeonato Intermunicipal. Parabéns pela reforma aqui do estádio municipal José Trindade de Louvo, em Santo Antônio de Jesus. Parabéns mais ainda pela reforma da Gabine. Evidentemente que nós da Rádio Líder FM estaremos aqui nos desfrutando desse conforto e esse panorama que essa Gabine vai oferecer, tanto ao narrador comentarista, como também ao pessoal na pista embaixo trabalhando. Está de parabéns. Nós vamos estar cobrindo o Campeonato de Santo Antônio de Jesus. É, muito bom. Eu fico feliz por isso. E, realmente, você tocou num ponto importante, porque as cabines ali, para a gente, inclusive, já trabalhamos junto aí, eu comentando junto com você lá pela Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, mas nós procuramos, dentro do possível, dentro das condições do Estado, fazer o possível para melhorar as cabines, para que vocês possam ter um pouco mais de conforto e também um pouco de mais qualidade técnica, né? Um isolamento ali com vidro adequado para evitar o ruído da torcida. Então, tudo muito importante. Eu tenho certeza que os colegas aí, seus colegas, o Lélis, e também de outras emissoras, já estiveram aqui, aprovaram. Inclusive, nós pedimos a opinião dele para poder ver como é que fazia a cabine da maneira mais conveniente. E é isso aí. A gente tem que procurar melhorar e oferecer o que tem de melhor. Parabéns, então. Esperamos que essa gestão traga aí sucesso para o esporte de Santo Antônio de Jesus, que, digamos assim, dá a região. Sem dúvida. E a gente aproveita a oportunidade para agradecer pela oportunidade, ao mesmo tempo que a gente convida, né, o povo da sua cidade, a cidade de Laje, e circunvizinhos, para que possam vir aqui no sábado preste a esse grande espetáculo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri